Desde dezembro de 2012, a Guerra Civil na República Centro-Africana deixou milhares de mortos e afetou, direta e indiretamente, quase 2,3 milhões de crianças. Em 2013, o número de crianças sofrendo de desnutrição crônica triplicou, jogando mais pressão sobre estabelecimentos como o Hospital Pediátrico da capital Bangui, o único de seu tipo em todo o país. Um tem que pensar em todos os benefícios da guerra, não só de doenças da guerra, mas a saúde se torna pior, a escolarização se torna pior, a escolarização se torna pior, a escolarização se torna por um ano, tudo se torna pior. Então, temos mais casos de typhoides, por exemplo, porque as pessoas moram em estes campos com extremamente pobre condições de segurança. Nós temos muitas crianças que se tornam os braços tentando escapar. Então, isso não é uma infelicção de guerra, mas é causada pela guerra. Então, o que você pode pensar, isso se torna pior e mais. Qualquer patologia que você pode imaginar, temos mais pacientes e mais pacientes. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.